O Carnaval Carioca 1974 é aberto com o grande baile do Hotel Nacional. Ali se realiza o tradicional desfile de fantasias, feminino e masculino, nas categorias luxo e originalidade. Preside a comissão julgadora a cantora Liza Minelli. Não é fácil a escolha. Durante todo o ano, costureiros, modistas, desfilantes, preparam num grande segredo de estado, seus trajes com mil plumas e joias, para a glória de uma noite. Para as lindas festas, das noites em luaradas, e ainda em figuras tradicionais, caio no bloco danço preto, em levo dos nossos carnavais. Mas hoje, hoje, venho falar de tradição. Nas regiões do meu país, do seu costume popular.